Identifique. Reconstrução não aconteceu. Reconstrução não aconteceu. Reconstrução, neutralização e os melhores resultados com a linha SOS. Me chamo Paulo Vargas e eu sou a mente criativa por trás da linha SOS, da Sweet Professional. E o meu intuito aqui é passar para vocês que é muito importante a colaboração em profissionais da área da beleza com a estrutura química para que a gente consiga atingir o melhor resultado em performance em cosméticos capilares. Dentro do processo de desenvolvimento, eu falei com o Cássio, que é um dos sócios e químico da Sweet Professional, para que a gente pudesse fazer um desenvolvimento de um produto que atingisse os melhores resultados. Então, viemos até o laboratório e buscamos as melhores fórmulas com os melhores ativos para que conseguíssemos desenvolver o SOS. E dentro desse vídeo, o que eu quero apresentar para vocês é, na prática, mechas danificadas para que vocês consigam visualizar qual é o grau de performance e o que a gente pode entregar, comparando a linha SOS com outros produtos que são líderes no mercado, mas que não atingem a melhor performance como nós temos aqui com o nosso Impact Shot. Quando nós vamos para o processo de desenvolvimento, a gente buscou o quê? Sensibilizar mechas, mechas extremamente sensíveis, danificadas, que quebram. Queremos, então, comparar com o que há no mercado. Então, aqui existem duas marcas líderes de mercado no processo de reconstrução e vamos começar com o primeiro teste. Mecha danificada, aplicamos o produto. Estamos aplicando, estamos aplicando, estamos aplicando. E reparem, a mecha está quebrando. E aí, vamos para o segundo líder de mercado e aplicamos. E a mecha está quebrando. E vamos para um terceiro, que é comparar com a linha SOS. Resistência, muito forte. Vamos comparar com o passo a seguir, aplicando sobre a mecha e a mecha se desfazendo. Vamos, agora, comparar com o segundo passo, aplicando e a mecha se rompendo. Líderes de mercado. Agora, vamos comparar força, resistência e um cabelo saudável. Identifique. Reconstrução não aconteceu. Reconstrução não aconteceu. Reconstrução, neutralização e os melhores resultados com a linha SOS. Esse é um dos testes que, inclusive, você que faz as vendas, você que é profissional cabeleireiro e quer entender se o produto te entrega a melhor performance, é na prática, é comparando. E aqui, ficou muito claro, tivemos os melhores resultados com a linha SOS, aonde existe resultados muito inferior com outros produtos que estão dentro do mercado e que, muitas vezes, o profissional cabeleireiro, ele compra pela marca, pelo bom marketing. Nós, aqui, queremos oferecer a melhor performance e um resultado que muitas marcas não entregam. compare e tire as suas próprias conclusões. Mas, ó, já consigo identificar que aqui eu tenho o cabelo saudável e resistente e é somente com a linha SOS. E esse foi o intuito, entregar o melhor produto com a melhor performance em menos tempo de pausa. E você vai encontrar com a Sweet Profession. E aí E aí E aí E aí O que é isso?